Bom dia, gente, tudo bom? Bom, hoje é quarta-feira Estamos indo lá no banco Resolver algumas coisas do B.O. de ontem Que se desistiu o vídeo E depois o que a gente vai fazer? Enfim, só sei que a noite a gente vai Num boteco do Fernandinho Eu não sei se eu já gravei Eu acho que eu gravei em vlog no dia que a gente foi Eu acho que não, né? Gente, lá tem umas coxinhas Assim, sensacional Só sei que a noite a gente vai lá A gente participou do Masterchef Isso, aquele japonês Enfim, o japonês Ele tem um boteco, restaurante Serve comida também Lá no Cambuí E é muito gostoso, muito gostoso Mas depois, fica aí no vídeo Não precisa pular não, calma Depois a gente explica que a gente vai fazer no banco direitinho Sem saberem de tudo A gente também vai ter que sacar um dinheiro Pra ver se compra as coisas da Bruna É, a minha câmera, aquela câmera Essa aqui que eu tô gravando é a G7 Essa aqui é em Troarinha Então o áudio dela não tá muito bom Vocês lembram, né? Que eu perdi um monte de vlog Quando a gente foi pra João Pessoa Porque eu não sei o que aconteceu Ficou mudo o áudio Aí eu tô usando essa daqui Que ela dá pro gasto, sabe? Coitada E a nossa câmera Quando a gente comprou aqui no Brasil A gente pagou R$3,500 Se eu não me engano Mais R$500 e pouco Naquele microfone Que ele abafa o vento Essas coisas Mais o cartão especial É, o cartão Tem um cartão próprio pra ela Porque ela é muito pesada Então se você grava muito vídeo Quando você vai passar com o computador Não dá certo O cartão a gente pagou acho que R$250, né? Rupou três vezes Hoje, hoje em São Paulo Lá no Brás No mesmo lugar que a gente comprou A câmera tá saindo mais de R$6.000 Por causa do dólar, né? É, por causa do dólar O dólar sobe Aí sobe os equipamentos aqui Que eles pegam de lá, né? O preju foi ardido Câmera, mais microfone Mais celular Mais as fotos De lugar que a gente viajou E nunca subiu pras nuvens Não passei nem pras nuvens Nem pro computador Só aquelas lembranças Se o cara achasse Pode ficar com tudo, mas Só deixa eu pegar as fotos Dá o celular aí, mano Ah, enfim Aí a gente vai resolver as coisas Que vem resolver no banco A gente conseguiu bloquear também ontem Na mesma hora O aplicativo do celular Tanto do Nubank Tanto do Santander Que é os bancos que eu tenho em conta Então se ele tentasse alguma coisa Já foi descartado E é isso Gente, recado Você tá passando por isso aí Ou passou nos últimos tempos Não desanima não Eu sei, ontem eu fiquei meio baqueada Fiquei meio baqueada Fiquei chateada Mas, meu A conta pra esse cara aí chega Com certeza Isso que eu falei O que me conforta É que aqui Daqui ele não sai sem pagar a conta Não, nós estamos felizes Estamos aqui com vocês Obrigado por estar aí no vídeo Então eu deixo o joinha aí Pra nós ficar felizes também Mas é isso aí É a vida que segue Então é isso A gente vai no banco E depois Já falei um milhão de vezes Conta quantas vezes Já falei banco Só nesse trechinho E eu tô com fome Quero tomar café É isso Agora o meme do café Quero café Quem já viu esse meme É um senhor Que do nada aparece numa reportagem Quero café Quero café Eu queria dizer que eu tô muito linda Que isso menina Tô olhando aqui no visor da câmera Não tô nem me reconhecendo Ela já até amenizou Já até amenizou Quando o Beto terminou Eu falei Caraca Beto Se eu estava 100% triste E você me deixou agora Gente Com todo o respeito O Beto manda muito bem mesmo O Beto é O Beto é parceiro Não é à toa Que eu fiquei 10 meses Sem fazer meu cabelo E tinha uma moça Que ficou recomendando Pra um cabeleireiro Lá na nossa cidade Que ela morava lá Eu falei Não Só quando eu for no Beto Eu vou fazer Eu confio muito no Beto Onde o Beto A gente aplicou Botox A gente não fez progressiva Botox e luzes Que normalmente o cabelo Quebra inteiro Cara Enfim Não tenho que reclamar do Beto Nunca tive problema com o Beto Muito pelo contrário Bom Mas fica aí Que você vai ficar sabendo Tudo do Vai ficar sabendo Tudo do roubo Aí direitinho Agora chega de falar Bora lá Paramos uma padaria Pra tomar café Aí pedi um pão na chapa O pingado Como o Mochê tá trazendo E o Vinícius pegou Queijo quente Com leite gelado Tá quente Ah tá com dor ali Ontem ele passou Tanto nervoso Tanto nervoso Que ele chegou Tipo morder assim O maxilar Tá tudo dolorido Tava até inchado ontem Não sei como tá agora Pronto Já resolvemos Que tinha pra resolver No banco Que como eu disse pra vocês A gente desabilitou Peraí que tá vendo Vai ficar Uou O áudio Desabilitou Os dois aplicativos Dos dois celulares Por precaução E tanto do meu Quanto do Vinícius Porque a gente tinha Com os dois celulares O ID Enfim E como a gente já vai embora Segunda-feira Então assim Não dá pra gente fazer Transferência Pagar cômodo Não dá pra fazer nada Aí a gente teve que vir pra cá Pra poder habilitar No celular do Vinícius novamente E a gente não tá Com o chip do Brasil A gente tá sem chip Aí eu tive que mandar O número pro código Do celular da minha irmã Aí deu tudo certo Graças a Deus Então Quase tá tranquilo Sim É isso Então a gente vai passar ali No meu sogro E a gente também Foi no banco Conversar com a gerente E pra comprar As coisas Fica mais barato Se for comprar tudo de novo Fica mais barato Comprar lá É a gente foi fazer Mesmo fazendo a conversão Fica bem mais barato Lá na França Então a gente vai comprar Todas as coisas lá Por enquanto vai ficar Os vídeos com esse áudio Tem alguns vídeos De receita Que eu quero gravar Com a minha mãe Que eu falei pra vocês Mas vai dar tudo certo Então é isso Quando a gente chegar lá No shopping A gente vai no shopping Depois de almoçar Aí eu volto aqui Já chegamos aqui no shopping Vou mostrar pra vocês Onde foi o primeiro beijo Meu e do Vinícius Aqui é o shopping Campinas Ah mudou amor Tinha uma parede aqui Mudou sim Aqui tinha uma parede Ah foi nessa parede será? Enfim Foi aqui embaixo No setor de baixo Agora a gente vai almoçar Adivinha onde? O Vinícius tava já Tão chateado Que nem ia conseguir comer aqui Aí a gente vem aqui no shopping E vamos conseguir Se você quer de outra região Do Brasil Sem ser São Paulo Ou de outro país Fica olhando esse dog aqui Nossa que é bom Eu vou pegar no prato Que é só salsicha Aí eu tirei ervilha Milho tudo Com purê Só salsicha, purê e batata E o Vinícius vai estar no pão Ó vou mostrar ela montando um aqui Pra vocês verem Oi? Não vou mostrar você montando um Como é que é o cachorro quente daqui Ó salsicha Tem lugar que coloca mais coisas Mas ó Vinagrete Já começou a ficar gorda o pão Ó Ketchup Mostarda Batata palha por baixo Que é pro purê Depois não ficar caindo E agora dá uma olhada O tanto de purê Esse é o segredo do nosso dog Ó Com muito leite Aquela camada generosa de maionese E um queijo ralado Pra finalizar Resumindo Um quilo de comida Peguei um mini gratinado Olha o tamanho do mini Imagina se fosse máximo Olha o do Vinícius É puro purê com queijo Muito bom Chegamos na farmácia E olha isso Será que somos viciados? Isso aqui é pro amigo secreto Que a gente vai fazer amanhã De na verdade amigo Sacanagem Que é pra dar tipo Coisa útil Mas até Mais úteis Mas até 10 reais Sabe? Pra ser sacanagem mesmo Vai ser muito legal Esse ano vai ser o ano diferente Aí comprei uma máscara Lá na França Alquim gel E vou dar o Listerine Quando a pessoa usar a máscara Tiver com bapho Usar isso aqui Aí o Vinícius não escolheu o dele ainda Tem mais remédio lá Aqui tem anticoncepcional Pomada ciclovir Naridrim Mais ciclovir Incomprimido Pomada de macetim Que eu usei bastante E o Vinícius vai pegar Mais caspa Sil Tem o da Vichy lá Mas é bom Mas não é igual O aqui do Brasil É melhor que o europeu É porque ele é mais forte Concentrado Lá é tipo Zero vírgula Não sei quanto miligrama Aqui já é quase 10 miligrama Alguns momentos depois Adivinha com quem eu já tô Olha lá O Ders tá ali na frente O Vinícius ali A gente foi ali Num negócio de caldo de cana Que tem na frente Pras migas de hortolândia Vai saber o que eu tô falando Na frente do Good Bomb Que é mara Eles começaram Com uma barraquinha E gente Tá mó top agora Passamos ali na frente Antes de ir lá pra farmácia Era uma e pouco Tava lotado Aí a gente passou A casa do Ders Da Nath Que mora aqui perto também E vamos pra lá Passou ali Tá tudo fechado O moço falou que acabou O massa Acabou o recheio Deu muito movimento Que bom né Que bom pra ele Mas pra nós Eu que Não sei Aí a gente vai caçar Mais um queijo Pra ele comer pastel Vamos sair a noite Pra encher o bucho De coxinha né Nath Vamos Mas vamos comer esse pastel Que tá na minha lista De coisa de comer Aqui no Brasil Bom Não tinha caldo de cana Mas tinha pastel Mas só de queijo Ô querido calma Emoção Emoção Delícia Dois mil anos depois Já cheguei em casa Tomei um banho Botei Parece que é o mesmo vestido Mas não Esse vestido aqui Com o tênis de novo Poliana já está ali pronta Vinícius tá saindo do chuveiro Minha prima aqui da frente O marido dela chegou hoje de viagem Vai também E o Ders e a Nath também vão E é isso Quando chegar lá no bar Boteco chama Boteco a gente volta aqui Agora este tênis aqui Ó Que lute Já usei ele hoje Duas vezes Pra testar né Pra ver se realmente é bom Amém Esse aqui é arquivo pessoal hein galera Dá um tchau aí Vai aparecer uma pausão Arquivo Arquivo Chegamos com a trupe toda Ter ensinado que vocês já viram Minhas amigas que eu fui lá na casa dela O marido dela que vocês não viram que chegou hoje Viagem E a Poli e o João ali Tá com música aqui Toda comida de direitos autorais Quando chegar a comida eu mostro pra vocês Vai ter uma bebida aqui Essa aqui vai água de coco gente Olha isso Tem um pirulito Ó gente Essa é a bebida que eu peguei ó Tem gojá água de coco Com suco de limão mesmo E essa espuma aqui é de pimenta rosa Mas não lembrava que era carece não hein nina Mas é muito gostosa Gostou amor? Não gostou? Não gostou? Não gostou? Olha o tamanho do lanche que o Doris pegou De costela Lindo Também 30 pontos Pra vocês que gostam de saber o valor Esse lanche aqui ele chama Boca de Anjo Aqui onde a gente mora Como é que chama na sua cidade? E eu peguei uma coxinha de frango atupiry A casquinha é extremamente dura ó Não, 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 vai de novo Vai de novo Começou a chover aqui horror Mas gente, fato sobre a Poliana Ela é muito estranha Um, ela come pastel com vento Ela não pede pastel de recheio Dois, ela pede coxinha E ela arranca inteiro o recheio Pra comer a massa Essa massa tá perfeita É da Crocote Pra que tanto de recheio? Ô querida, o recheio que é caro Eu vou dar na sua cara Pra que é baratinho Bom dia Gente, o último dia de 2020 Estou ali subindo o vídeo pro YouTube O que eu ia falar? Ontem a gente chegou Era dez e pouco Porque aqui os restaurantes Bares, enfim Então, quer dizer Os bares estão abrindo das seis E fecham dez horas Para de vender bebidas alcoólicas Oito horas da noite Aí a gente saiu de lá Era nove e quarenta, se eu não me engano E capotamos Chegamos em casa, capotamos Aí eu editei o vídeo cedo Aí eu acordei duas horas da manhã Eu acho que dez e meio Eu já tava dormindo já Acordei duas horas da manhã Pra poder beber água Aí, meu amor Meu subconsciente Ele começa a me torturar, sabe? Tipo, ah, e se você tivesse feito isso? E se? E se? E se? Meu Deus do céu Vai me consumindo assim De uma tal forma Que eu fico querida Eu tenho duas partes da Bruna, né? A racional e a irracional A irracional fica Querida, para de ser burra Já aconteceu E se? E se você soubesse O Beto não teria nem abrido o salão Ou teria fechado a porta Enfim Então, né? Era pra acontecer Quer dizer, não era pra acontecer Mas aconteceu A gente tem que se conformar A gente conhece alguns policiais Tem alguns policiais na família Que foram atrás E eu acho que já deve ter vendido já, gente Eu queria só o celular Porque a burra aqui, ó Não quero nem lembrar Já tem vontade de chorar Só dessa parte Eu esqueci de salvar as fotos Desse ano no computador Normalmente eu não salvo na nuvem Eu nem tenho nuvem no celular O meu iCloud estava lotado Então não estava armazenando mais no iCloud E eu não passei nada, gente Todas as viagens Tudo que a gente fez Eu perdi todas as fotos Todas as fotos Só tenho os vídeos agora de recordação E... Ai, que ódio E as fotos que eu postei no Instagram, né? Vou salvar as fotos que tem no Instagram Hum... Eu só queria o celular pra poder pegar a foto Apesar que a gente matou o celular, digamos, sabe? Ele não liga mais Virou carcaço Tipo, eles vão jogar no lixo O policial falou Que a maioria dos iPhones roubados Eles não conseguem vender Porque você consegue desligar e tudo mais Então ele não reinicia Enfim Chega de pensar nisso, né? Já passou Já foi E agora Bola pra frente Mas eu quero mostrar pra vocês Algumas coisinhas que eu ganhei Ontem a gente ganhou pra vocês Os nossos amigos também O Dercy da Nath E... Foi um moço lá no salão de cabaleleiro Ele deu alguns bonés pra mim Vou mostrar pra vocês Ó, recebi esses bonés aqui Achei muito fofo Mas adivinha pra quem vai ficar Que já pegou Polisana Que ela usa bem mais que eu Então, né? Se eu vou levar pra casa Pra ficar guardado Prefiro dar pra alguém Que usa Vou mostrar pra vocês a loja Foi esta loja aqui, ó Então, muito obrigada Use a Tom Polisana E eu amamos E dos nossos amigos Recebi esse... Não sei o nome Mas pra poder colocar Bolacha lá no cantinho do café Balinha Balinha, enfim Mas vou colocar bolacha no caso Eu achei a coisa mais linda E olha essa garrafinha Que a mãe da Nath deu, gente A mãe da Nath Maravilhosa Ela tem o mesmo jeito Da minha mãe assim Ai, ela é incrível, enfim Aí ela me deu esta garrafinha Olha que coisa mais linda Ela é de vidro E ela tem essa capa aqui, ó Olha que coisa mais linda Eu amei E pro Vinicius A Nath deu esta caneca aqui, ó De café Escrito Coffee Premium Quality Enfim Maravilhosa também E a mãe da Nath Deu esta garrafa aqui pra ele, ó Dose de gratidão diária Muito linda também Ai, muito obrigada E aqui tá o meu 799 mil remédios Mas dessa vez ainda eu peguei pouco Temos A Ciclovir Comprei Nebacetim Pomada Que é maravilhosa Nebacetim É bom pra tudo Bom para queimaduras Cortes, infecções, enfim Pra tudo é bom Nebacetim Tá com dor de cabeça? Usa Nebacetim Aí aqui tem O Naridrim E O Vinicius usa Esse daqui, ó Esse daqui ele é bem mais forte Do que aquele que ele tava usando Lá na França Que é o da Vichy Porque esse daqui tem o Índice que fala Enfim A porcentagem maior De sulfato de selênio E pra quem sofre de Caspa De Seborreia Qual que é o nome? Psiorias e que é o que o Vinicius tem Isso aqui é maravilhoso Maravilhoso Só que ele só dura 3 meses Você abriu 3 meses Se ele ficou escuro Ele é laranja Se ele começou a ficar marrom Tem que jogar fora Que daí é inútil Sabe? É carinho também Acho que 80 reais Mas o Vinicius ama Ama isso aqui Então é isso Já vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vlog Agora eu tenho que gravar o bolo com a minha irmã Tenho que gravar mais umas 4 receitas junto com a minha mãe Com essa câmera Ainda bem que eu tô com a câmera E é isso Não esqueça de clicar em gostei Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tum 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 T